Respira e canta, vai! Vai ser em mim, vai ser em mim Eu serei quando estiver no meu país Vou marchando para a glória Para o país celestial Em Jesus terei vitória E a vida eterna Sou feliz, sou feliz Pois achei quem me conduz ao meu país Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu país Eu serei quando estiver no meu país É glorioso e inefável O meu país celestial De riqueza inigualável E de glória perenar Sou feliz, sou feliz Pois achei quem me conduz ao meu país Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu país Eu serei quando estiver no meu país Todos nós separaremos Aqui no mundo de amor Mas ao fim nos uniremos No país de esplendor Sou feliz, sou feliz Sou feliz, sou feliz Pois achei quem me conduz ao meu país Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu país Mais feliz, mais feliz Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu país No meu país Deus te abençoe Amém Amém Amém